As Lagostas de Roseana Sarney e a Censura Moralista Reportagem no Globo Online traz os detalhes da, como dizer, folia gastronômica do governo do Maranhão. Reproduzo o texto. Volto em seguida. Em plena guerra contra a bandidagem e ameaçada com uma intervenção federal na área da segurança pública, a governadora do Maranhão, Roseana Sarney, PMDB, vai promover licitação esta semana às empresas que abastecerão as geladeiras das residências oficiais do governo. O Palácio dos Leões, no centro de São Luís, e a Casa de Praia usada pela governadora, na ponta do farol. Os alimentos que constam na lista remetem a um cardápio de um restaurante cinco estrelas como Lagosta, camarões dos mais variados tipos, bacalhau do porto e patinha de caranguejo, entre outras delicatessem. A lista da governadora inclui 80 quilos de lagosta fresca, ao custo de 6.373,60 reais, duas toneladas e meia de camarões frescos grande com cabeça, médio com cabeça para torta, seco torrado graúdo sem cabeça e casca, entre outros tipos, mais de 100 reais mil, e 950 quilogramas de sorvete, oito sabores, que custarão aos cofres estaduais perto de 55 mil reais. O banquete ainda inclui 40 reais mil de filé de pescada amarela fresca e 39,5 mil reais em patinha de caranguejo fresca. 750 quilogramas. Confira aqui a lista completa. Também deverão abastecer as despensas palacianas do Maranhão 180 quilogramas de salmão, fresco e defumado, a 9.700 reais, e 850 quilogramas de filé mignon limpo, a 29 reais mil, e quase 22 reais mil em galinhas abatidas frescas. As residências oficiais receberão, ainda, 50 caixas de bombom, 30 pacotes de biscoito champanhe, 2.500 garrafas de um litro de Guaraná Jesus, refrigerante famoso no Maranhão, 120 quilogramas de bacalhau do Porto, de primeira qualidade, mais de 5 toneladas de carne bovina e suína, e 108 reais mil em ração para peixe. O governo maranhense fará dois pregões, do tipo menor lance, para escolher os fornecedores. O primeiro, de 617 reais mil, está marcado para esta quinta-feira, às 14h30. O segundo foi agendado para sexta-feira. Retomo. Os palácios e residências oficiais necessitam de alimentos. É preciso fornecer comida aos funcionários e às visitas, coquetéis, jantares, etc. Assim e no mundo inteiro. Escandalizar-se simplesmente com a compra seria bobagem, moralismo estridente. O ponto, evidentemente, é outro. Num governo em que, parece inquestionável, falta um cuidado mínimo com uma rara vital para a segurança pública, os presídios em que tudo se faz a matroca, na base do improviso. Em que a desídia resta mais do que comprovada, chega a ser espantosa a precisão com os mimos da cozinha, as minudências descritivas da comida, o rigor apaixonadamente técnico com que se fazem as exigências, não é mesmo? Estivesse tudo bem com o maranhão, ou, vá lá, em padrões minimamente humanos, ninguém se incomodaria com as lagostas e os camarões de Roseana, até porque ela é membro de um clã multimilionário. Pode, se quiser, financiar a própria farra gastronômica. De resto, nem acredito que isso tudo seja para seu regalo pessoal. A lista só traduz o desassombro com que o poder público avança nos cofres quando se trata de manter a pompa dos governantes. Ora, ora! Os que forem convidados para solenidades no Palácio dos Leões ou na Casa de Praia que serve de residência oficial da governadora têm, claro, de sair com uma boa impressão do maranhão, certo? Apesar das cabeças cortadas de pedrinhas. Escandalizar-se com a lista é, sim, coisa de moralistas. No maranhão, não resta alternativa. Por Reinaldo Azevedo Então, o punishment tem sido fechado. E cumprir dizer que Brasil jáifer tem no Brasil. A tudo isso é feito de pedrinhas. Então, a última fotoflow aqui é o próximo lugar. Foi ae, senão. Esqueimento tem. Juntou.